Tem no Instagram, só que daí eu lancei meu especial de comédia, lancei há pouco, até 98%, tá lá no YouTube, quem quiser ver. Como é que é o nome? 98%, que é o percentual que eu saí do BBB. Foi ali, ali. Foi ali, ali. Não vem dizer que há. É uma aceitação incrível. 98,76. Você é o recorde. Eu fui o recorde, depois a Carol, na outra semana, me atropelou. 99,15. Nossa, que alegria. É, 100%. Só que ela ganhou um especial e você não. Chupa. Cara, aí é o seguinte, eu lancei o 98%, contando do antes, durante e pós, BBB e das polêmicas, e eu sem Instagram, cara, pra divulgar o bagulho. Aí é foda, porque tu não consegue contato nem com os outros comediados, não consegue nada, né? Aí eu, cara, vou ter que, daí eu já tava numa fase, já tô numa fase, usando o cancelamento a meu favor. Que daí é jogado. Eu pensei assim, cara, eu preciso criar uma piada que faça a Sônia Abrão divulgar esse meu especial. Eu preciso dela. Entendi, beleza. Entendeu? Por enquanto, gênio. Cara, você é o marqueteiro de guerrilha. Por enquanto, gênio. Você é marqueteiro de guerrilha. Aí eu fiz uma piada, que é o seguinte, BBB desse ano, cara, não foi, né? Ficou ali, mais ou menos. Flop, 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 flop. Tanto que é muito engraçado, cara, no outro dia não se falava nas pessoas, não. Verdade. Muito louco. Enfim, só que teve uma situação que me chamou atenção, porque eu fiquei ansioso, porque eu queria comentar. E a galera esperando já comentar esse aqui, ainda mais depois de participar. Aí, tô vendo uma festa com a negavéia, primeira festa, aí tinha a linda quebrada. Sabe a linda? Sim. Eu não vejo. A linda era uma travesti. Tá. Que tava lá. Tá. Aí, ela tá na festa, beleza, eu achei, pô, bacana, né? Os caras tão diversificando pra caramba. No meu ano, foi a primeira vez que tinha 50% negro na casa. Muito louco também. Aí, quando vê, do nada, no meio da festa, começa a beber e tal, a linda foi lá e pegou uma mina. Tá pensando que eu sei que... Não, tô... Não vai, segue. Aí, a Linha ficou com uma mina, com a Maria que tava lá. Mas daí eu enlouqueci. Na hora. Imagina. Na hora. Eu olhei pra minha negavéia e falei, não. Mas foi isso aí que deu a merda pra você. Eu falei assim... Mas você tava sem Instagram. Não, eu tava com. Ah, você tava com. Eu tava... Tinha a vontade. Mas aí que deu a merda. Foi aí que deu a merda. Aí... Mas não falei nada disso no Instagram. Tá. Aí eu peguei... Não, mas o que que... Eu falei pra ela, não, mas o que que... O que que ela quer fazer? O que que ele quer fazer com a minha cabeça? Quer me enlouquecer, cara. Porque o cara vira travesti. Na minha cabeça de leigo. Depois eu até aprendi. É bom. Eu vou ensinar pra galera. Eu entendi assim... O cara vira travesti porque quer ficar com outros homens. Né? Quer ficar com homens. O primeiro pensamento é esse. Eu pensei assim... E tá pegando outras minas. Eu falei pra minha mina, cara... Puta dinheiro posto no lixo. Né? Porque gastou com cabelo, com silicone, com hormônio. O cara... Aí fiquei com isso na minha cabeça. Aí, quando eu tava sem Instagram, eu pensei assim... Cara, eu preciso botar uma piada foda no show. Aí, eu me lembrei disso. Imagine o que veio. Aí... Aí foi aí que deu a merda. É. Eu vi isso aí. Aí você bolou uma piada e lançou. Botei uma piada e lancei. Fodeu. Aí, cara... Viralizar, viralizar. Eu lancei de noite o especial, acho que das 21. O 98%. De manhã... De manhã eu já tava em tudo. Todas. Hugo, Léo Dias, Sônia Abrão... A Jovem Pan fez o especial Nego Di. Caralho, velho. Tudo. Todo mundo falando. Até o Monarque tava falando mal de mim. Não, Nego Di realmente tem limite. É. Vamos respeitar. Galera, olha... Caralho, desse nível, irmão. Só que daí, o que aconteceu? Todo mundo... Tem a curiosidade, né? Os caras foram lá no especial. Vê. Assistir. Aí, tipo assim... Cara, a maioria da galera, assim... Cara, eu vim aqui, achei que ia ser uma bosta e gostei. Ganhei inscrito. Cara, o especial em pouquíssimos dias. Uns três, quatro dias. Não, quase uma semana, vai. Meia milha de views. Aí, tipo... Sem eu ter lugar nenhum pra divulgar no meu canal. Que é um canal relativamente pequeno, né? Em termos nacional, assim. E, cara, não gastei um real com isso daí. Né? E também, quando eles fizeram os cortes que eles já fazem... Fudeu, cara, né? Com certeza. Nas páginas de fofoca. A maioria da galera falava assim... Cara, mas eu também buguei com esse beijo. Tipo, ele não mentiu na real, cara. Eu trouxe à tona um bagulho que buga a cabeça das pessoas. Porque, cara, o que surge de gênero novo? Pega minha mãe com 65 anos. Tu explicar pra ela. Orientação sexual e identificação de gênero. Duas coisas diferentes. Hoje, eu sei que existe travesti hétero. Olha a loucura. Mas tu explicar isso pras pessoas... E, cara, quando a galera diz assim... Ah, mas eu tô cansado de explicar e tu tem que buscar aprender... Eu discordo, sabe por quê? Porque eu sou negro. Já fazem mais de... Vai, 130 anos que acabou a escravidão. E até hoje, eu tenho que ter empatia com o cara que não entende que é branco. Que não entende que isso pode ser ofensivo. E eu ainda explico. Agora os caras criam amanhã um novo gênero e não querem me explicar. E me cancelam se eu não souber. Então eu trouxe à tona uma dúvida e uma pulga que ficou atrás da orelha de todo mundo. Então o cancelamento foi uma tentativa das páginas de fofoca. Porque tem isso agora também. Tem a galera que cancela, mas em contrapartida tem a galera que tá cansada desse bagulho de tu não poder falar nada e de não poder... Medo, é horrível isso, cara. Tá chato, cara. Tu pede desculpa. Tu já tem que fazer a piada e botar entre parênteses. Piada. Contém ironia. Porque senão, cara... Porra, irmão. O nosso maior medo, por incrível que pareça, dizer coisas não pode ser crime. Não. É liberdade de expressão. Ah, liberdade... Não, cara. Liberdade de expressão. Você tem que dizer. A gente tem que ter a liberdade de dizer o que a gente sente. Isso é liberdade. Perguntar. Não é problema. Ou se você perguntar algum assunto delicado... Não, ofende no último grau. Tá arriscado a falar, nossa, como é ignorante o seu preconceito, o outro, o outro, o outro... Você não sabe, caralho. Não, e não é que eu sei. Porra. É o que eu tô querendo dizer. Isso é sinceridade. O que tem de gente tendo que mentir, ser aquilo que não é, que é o famoso lacrador, né? Isso. O cara, às vezes, tem um negócio dentro, mas finge, ele ilude, né? O colega se passando a tal da empatia por ter medo de cancelamento, né? Eu entendo. É que, infelizmente, as pessoas não conseguem discernir o que é humor, né? Os caras tão criminalizando, velho. Eu fiz uma piada também que teve da... A Natália, que é a participante do BBB, que eu te ligo. Me ajuda. Aí, fiz uma piada, né? Mas foi uma coisa bem leve no story ali. Eu nem falei o nome dela, não falei nada. Vazou um vídeo dela, né? Fazendo flauteada. Aí, eu só fiz um storyzinho. Aí, falei, cara... Comentou da flauteada? Não, não comentei. Nem comentou. Eu dei a entender quem viu o vídeo, né? Mas, vamos lá. Aí, tipo assim, ó... Aí, o Gabriel Monteiro apareceu no feed com papel na mão. Eu fui ao MP e dei queixo e o lugar do Nego Dia é na cadeia e nós vamos ver ele atrás das grades. E agora... Aí, cara, o cara queria me ver preso por causa disso. Entende a hipocrisia do lance? Porque o cara tá te julgando ali na internet porque tu fez um story sem o cinto. E o cara tá em casa batendo na mulher. A loucura... O que se transformou em internet é isso, cara. Entendeu? É um desafio pra humanidade, pra sociedade, melhor dizendo, entender o que tá acontecendo nesse momento. É bom. Ainda mais no lugar que a pessoa não é obrigada a mostrar a cara dela. Eu sou a favor da liberdade. Eu posso criar um perfil falso agora aqui e sair regaçando todo mundo. Então aí, é, mas... Eu sou a favor da liberdade. Eu acho que a liberdade, ela é necessária. A gente não pode ficar cancelando, proibindo. Eu acho que... Cara, o cara não gosta daquilo que você fala? Não vê. Não consome. Não segue. Não gosta do Nego Dia. Não vai no show dele. Não assiste especial. Acabou. Acabou, exatamente. O mercado, ele se regula. Também acho isso. Se você é um Morisse e fala suas piadas... Não porque ninguém é obrigado a ver, né? Não, e também tem as... Como é que eu posso dizer? Nós temos um país com as leis e acabou. Quem se sentir lá, vai lá. E o juiz avalia e tal. Acabou. Perfeito, perfeito. Sempre foi assim. Mas o tribunal da internet, né? Faz parte, cara. É, eu... Mas você é foda, porque você provoca isso. Você sabe o que você tá fazendo. Não, eu faço já pensando. Sabe, sim. Então. Não, essa aí que eu falei... Tu provoca, né? Cara, eu tava com o show na rua, voltando, depois de dois anos parado de pandemia, aí eu falei. Pum. Vendi os ingressos, tudo. Olha lá. Vendi os ingressos, fiz o show bom. Você tá se aproveitando do cancelamento. Cara, eu entendi que é o seguinte. Vamos lá. Infelizmente, a mídia se politizou. As páginas de fofoca. Tudo é politizado. O próprio Instagram. Se ele entender que tu é de direita, cai engajamento. Se é de esquerda, toca pra cima. E se tu for de direita, periga derrubar o teu Instagram, tá? Porque, por último, aí eu voltei com o Instagram, aí depois perdi de novo por causa da piada que tava lá no YouTube. Eu não fiz nada no Instagram. Ah, no Instagram você não fez nada. Nada. Ih, caralho. Aí tu entende o posicionamento? Tem alguém lá apertando o botão. Sacou? Isso é ditadura. Porque eles te dão... Porque é quem mais luta pela liberdade de expressão que te priva. Tu é livre dentro do que eles querem que tu fale. Se tu sair um pouco, não. Não concordo. E eles têm poder, cara. Eles têm poder pra movimentar as pessoas tanto. O que acontece muito comigo, assim, o cara me conhecer e dizer Pá, cara, eu achava que tu era um pau no cu. E tu é do... E tu é do... E você tem poder. E você tem poder. E você tem que comprar o botão. Tchau, tchau.